Fala amigo da Barro de Tão! Tudo bem com vocês? Testezinho de hoje é a Maxinha Slim aqui que a velha com 115 HP e é com para-brisa de vidro. Então bora dar uma olhada! Então amigo da Barro de Tão, estamos aqui no V-Maxinha Slim 2, pode se chamar assim, ainda tem que ter um nome mais ou menos para essa categoria. É uma V-Max 2, para se falar a verdade, só que tem esse para-brisa menor que eu acho um charme mais bonitinho, fica uma coisa mais esportiva, mais purista. Bom, para quem não viu o aqui, viu uma pequena palhinha, 6 metros e meio, contando já com a banheira em balanço, 2 metros e 10 de largura que essa embarcação tem. A gente tem uma fabricação toda em alumínio liga naval de 3 milímetros, tá? Fundo, lateral, toda parte aqui também para receber o para-brisa, tudo alumínio, processo como eu falei totalmente soldado. Amplas plataformas que nós temos aqui, bem bacana, né? Aqui nós temos a caixa seca que dá acesso à chave ali de duas baterias, duas baterias bem presinhas aqui de 60 amperes que a gente tem, tá bom? Para cá a gente tem o estofamento a frente do comando duplo, né? Abaixo aqui, geleirazinha, bem bacana, bem legal. A gente tem ainda as poltronas do piloto e co-piloto, giratórias aqui, giratória, bem bacaninha. Viveiro de um lado, mais uma caixinha térmica do outro. As poltronas aqui, poltronas rebatíveis que a gente tem, ó, não mostrei no último vídeo, só ia ver quem ia ver nesse vídeo, como eu falei ainda, ó, porta-varazinho aqui, opa, abri muita força, mas está aqui, ó, porta-varazinho, bem bacaninha aqui, ó, dá para colocar a vara até 6.3 pés, que é o mais utilizado aqui na nossa região, por exemplo, né? E você vem, você tem os fechos aqui, ó, fecha de um lado e do outro, ó, já com o fecho, ó, já não fica aquele barulho de metal balançando quando estiver navegando. R$115 aqui, VMAX, daí a marca que a gente tem, bem bacaninha, bonitinho, ela é esse que vai ser utilizado no teste passo 19, que a gente tem aqui, olha só, por trás, a polpa da embarcação, bem bonitinha aqui, nós temos acesso ali ao porão como eu mostrei para vocês, tanque de abastecimento aqui, aqui a gente tem uma média 120 litros, bem bonitinha essa embarcaçãozinha aqui, vocês estão vendo, essa VMAX, modelo 2, né? Então, vamos para o teste, ver quantas milhas vai dar, consumo e tudo mais. Então, vamos lá. 43. Aproveitar galera Pra mostrar aqui por dentro Olha aqui o lanchinho Mesmo aqui no bico de proa Extremamente estável aqui Pra mim andar Plataformazinha bem bacana Aqui como eu mostrei Tudinho novamente Aqui a gente tem acesso às baterias de caixa seca Os banquinhos aqui Dá pra sentar tranquilo Ficar sentadinho uma pessoa Comandozinho que a gente tem Os poltronas giratórias Bem bacaninho A gente tem aqui tudinho Aqui parte do viveirozinho Bem bacaninho Olha o viveirinho É Viveirozinho Caixinha térmica Esses poltronas aqui Tem a chapinha pra justamente você poder pisar Ter acesso ao motorzinho aqui 115 HP O Vemaxzinho bem bacana Bem legal Falar Boa 17 atraso Machir Hagen De pronto Curo Tato Toto Troro Geδidi Trito Troro Hagen Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.